Obrigado por estar no Programa Eclésia, por nos acolher aqui no Centro Cultural da Brutéria, no Centro de Lisboa, para uma conversa que, antes de mais, quer recordar o que foi este percurso de 50 anos de sacerdote. Padre Vasco, o que é que levou um estudante de quarto ano de Engenharia Mecânica a deixar o curso, já prestes de o concluir, e decidir ser sacerdote? Todas essas coisas são de processo. Depois não se pode resumir, porque são coisas que vêm de longe e que têm momentos intensos. Portanto, mais nada, gostava de dizer que tenho muito gosto em celebrar estes 50 anos de padre e poder ter esta conversa com a Eclésia. É um grande gosto para nós, sem dúvida. Mas se quisermos recordar essa ocasião, ou antes, sim? Sim, hoje, às vezes faço essa retrospectiva, encontro sempre novas frentes. Novas razões. Novas razões. Não, mas não somente razões. É uma coisa que foi amadurecendo, porque sempre tive, desde miúdo, e lembro-me, desde muito miúdo, esta grande preocupação com a vontade de Deus. O que é que é a vontade de Deus? Isto, enquanto atacava-me outra vez a este pensamento, lembro-me de um retiro, no final dos anos do colégio, andei no colégio de São João de Brito, oito anos, já fui lá para a instrução primária, e um retiro ali, que foi, então, muito intenso, mas, pois, havia muitas coisas. Eu tinha algumas ideias profissionais, um bocadinho empurradas pelo meu pai, outras mais por mim. E, enfim, jogava reggae e estava muito envolvido nisso tudo. Tinha uma namorada que corria muito bem. Mas, de qualquer maneira, sempre vinha ao de cima daqui uma certa... A questão da vocação. Sim, sempre. Sem ser uma inquietação. De vez em quando vinha. E, finalmente, também, por outro lado, também a engenharia não me estimulava assim tanto. Pronto, era uma coisa que não era contra, mas também não era um impulso. O que é que eu vou fazer com isto? Como é que isto abre mais para as relações humanas, mais para as questões humanas, que sempre também me interrogaram? E, portanto, não via ali, de facto, um grande caminho. Podia ser uma profissão, mas não propriamente uma vocação, um encantamento. E, assim, andando, 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 algumas coisas puxaram mais. A morte desta namorada teve influência. Mas, sobretudo, teve uma grande influência. Alguém que me veio dar, por volta desses tempos, o primeiro livrinho que se publicou em Portugal, do Padre Teilhard de Chardin. O pensamento do Padre Teilhard de Chardin. Um jesuíta também. Sim. E foi para mim, talvez a primeira coisa que se publicou, do Padre Teilhard de Chardin, o que praticamente nunca tinha ouvido falar. E foi até o António Alessada Batista, que era uma figura, um grande editor daquela altura, da editora Moraes, que eu conheci, e que ele disse, tenho um livro para ti. Que acabei de editar. E, de facto, foi rasgar de horizontes e de vontade de encontrar um caminho de síntese para as coisas. Acho que sempre foi uma coisa de miúdo, que sempre fui muito pensativo na ideia de como é que as coisas se ligam. Quais são as relações. Sempre fui um bocadinho aí inquietado por isso. E aquele livro rajou-me um horizonte extraordinário. Isso, para a direcção espiritual com o Padre do Colégio, quando já estivesse na universidade, mantinha uma conversa regular com o Padre Raposo. e então começou a ganhar corpo, essa possibilidade. Não só a opção sacerdotal, mas também a opção na companhia de Jesus. Sim, nunca separei as duas coisas. Embora eu tivesse uma presença e muita amizade na minha paróquia, que era Santa Isabel, em Lisboa, e estava muito bem com o Prior lá e com os outros, mas a marca do colégio, quando pensava em padres, com as minhas imagens. As minhas imagens eram um coletivo daqueles oito anos, muito ricos, com muitas coisas. No último ano, uma grande viagem à Alemanha, com um grupo do colégio para os encontros dos vários colégios. Então, escolheram-me também para ir. Idades que são marcantes, sem dúvida, também, não é? Sim, sim. Acabei por entrar com 24 anos. Na companhia de Jesus. Para lá, não entrei no viciado. Sim, entrei no viciado, que era em Soteu. E pronto. Coincidiu também com a entrada do padre António Vaz Pinto, que éramos muito amigos. Isso também ajudou, porque, de certa altura, puxámos um para o outro. Foi engraçado, porque nunca tínhamos falado sobre isso, embora fôssemos muito amigos, e tivéssemos o mesmo grupo de amigos. Foi coisa que não falámos, mas, de repente, encontramos-nos a dizer que estávamos a pensar mais ou menos no mesmo. E, de facto, dois jesuítas que marcaram, sem dúvida nenhuma, a história da companhia aqui em Portugal nos últimos anos. E depois fomos ordenados juntos, neste mesmo 12 de julho. Só que, de tanto, há dois anos, ele morreu. No dia 1 de julho, de 22, morreu o padre António Vaz Pinto. Sim, fizemos um percurso muito interessante. Éramos amigos. E, de facto, entrámos juntos, porque, quando fomos propor a entrada ao provincial, ele, bom, então, pronto. Então, é melhor ir junto que um em cada ano. E foi esse momento da ordenação. E regressemos a esse livro do Patear Chardin, porque decorre daí também uma marca, desde logo, da sua forma de ser sacerdote. Essa leitura cristal do mundo foi uma marca permanente ao longo destes 50 anos. Sim, sempre. E depois também, veio ter comigo, a certa altura, já nos princípios do ano 2000, um grupo, mas sobretudo a figura do António Paixão, a ideia de trazer para Portugal a Associação de Amigos do Patear Chardin, que é uma coisa aqui em França, na Bélgica, e noutros países, tem muita força. E, então, aliei-me a ele, porque achei que, finalmente, alguém quer agarrar nisto a sério, e a difusão dos textos e dos livros do Patear Chardin, e, então, o António Paixão me arrastou-me, e eu, com muito gosto, estive também na fundação dessa Associação de Amigos do Patear Chardin. Temos um retiro anual, temos conferências, algumas publicações. Um dos muitos projetos onde se envolveu, já lá vamos a outros projetos, porque, antes, gostava de ir, falámos, de facto, do ambiente da coleção João de Brito, dessa opção pelo sacerdócio e pela companhia de Jesus, mas o facto de ser jogador de rugby, acredito que também tenha tido muita influência no que foi a descoberta da vocação e o lançar-se nessa vocação. É verdade, eu ainda hoje faço muitas reflexões, e até agora o último editorial da Brutéria é uma coisinha sobre o desporto, sempre me interessei imenso, e o rugby para mim é uma escola de vida. Bom, grande influência do meu pai, foi um grande promotor do rugby em Portugal, e fundou, e construiu o Estado Universitário de Lisboa, e foi... E o do Porto também, creio, não é? Sim, aí não construiu, mas aí impulsionou. Impulsionou. O de Coimbra também, mas Coimbra estava praticamente dependente da Académia, que, portanto, ficou enquadrado. No Porto, sim, o Estado Universitário, mas sempre entendi isso como uma escola de vida, por um lado, pelo empenho que tem, por um lado, é um desporto que não se pode compatibilizar com o individualismo ou com o elitismo, de sermos estrelas. Acaba sempre a haver estrelas. Mas não há, porque é verdadeiramente um desporto de equipa, e onde há papéis muito bem direcionados. Embora o meu pai fazia uma coisa interessante, que é para a gente perceber o nosso lugar, que os 15, cada um tem o seu lugar na equipa, nas outras também, de alguma maneira, mas ali é muito específico. Eu ponho-nos a jogar em todos os lugares. Para jogar-se no teu lugar, tens de perceber o que é que se passa com os outros. Foi a máxima que me ficou. Foi isso que o levou a escrever, acredito que tenha sido o primeiro livro, Reggae, um desporto completo? Sim, era um bocadinho que me parecia disso, foi uma reflexão que fiz, algumas vezes tive que falar, a miúdos. Quando fui dar aulas para o Colégio de Santo Tirso, transformei um campo de futebol num campo de rei, com um grande susto, de todo o colégio, porque a única maneira, não foi fazer um relevado, foi fazer um ervado, qualquer coisa. Lá a semear, meti uma vaca com um arado, e dei cabo do campo. Depois de poder ir lá jogar, aquilo era um campo todo cheio de pedras. Mas de ali saíram alguns jogadores muito importantes, depois do Colégio, quando foram para as universidades. E nesta abordagem ao desporto, acredito que, enfim, tem um livro também que defende, a via profissional, claro que é necessária, mas vai deturpar o verdadeiro espírito do desporto, na sua opinião? Pode. Não necessariamente se for equilibrado, e eu acho que nunca se devia ser só, só, só desportista, porque, como também nunca devemos, em qualquer outra profissão, hoje deve ter outro espaço, deve ter alargado as nossas visões e outras ocupações, ou artístico, ou cultural, ou outras coisas todas, porque senão depois, quando se acaba o desporto, e acaba cedo sempre, depois o que é que se faz? E nem todos são grandes figuras para ter ficado ricos, antes pelo contrário. Portanto, há ali uma coisa viciante. noutros desportos, cá, talvez, mas, enfim, em muitos países, o desporto deixa de ser desporto, passa a ser espetáculo. E, portanto, já não são, para mim, desportistas, são artistas, são pessoas com grandes capacidades, a gente vai ao espetáculo, mas de desporto, tem pouco, porque o desporto é a atividade, a palavra quer dizer isso, que é uma atividade sem porte, ou desporto, desporto, ou esporto, significa não porte. Portanto, é aquilo que se faz gratuitamente, é o lúdico do humano, um dos traços da humanidade, é o ludos, é o jogo, a capacidade de jogar, de inventar jogos, de criar, mas este profissionalismo, que depois já não é profissionalismo, já é negócio, e negócio altíssimo, que é perturbador, porque se perde a relação com as pessoas, não necessariamente, há quem que seja capaz, de lidar mais, mas há um perigo, há um perigo, eu já não, eu dizia muitas vezes isso, acho que já não devia, eu vivia na página dos desportos, vivia na página dos espetáculos. E vemos isso, de facto, na história de muitos desportistas, que felizmente alguns também recuperam essa parte humanista, até hoje no futebol também o vemos, agora a propósito deste Euro, essa marca muito humanista presente em alguns jogadores. Sim, 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 não, e tem que ser, porque senão fica uma coisa lateral, uma profissão, enfim, é preciso depois, por isso é que também o desporto, sim, ser acompanhado por valores, e por uma educação à vida, o saber perder, o saber ganhar, os ideais olímpicos, de alguma maneira, que são muito mais participar do que ganhar. Uma marca que é, de alguma forma, uma herança paterna, não é? Desse espírito de equipa e de trabalho em conjunto, se quisermos, se nos quisermos focar numa herança materna, teremos a serenidade, teremos a proximidade de todas as pessoas, com reflexo também depois no seu percurso sacerdotal. Sim, sim, sem dúvida, a ver que sim, acho que herdei dos dois lados, herdei dos dois lados. E isso deu-lhe um equilíbrio? Acho que sim. Ou ajudou? Sim, 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 realmente o confronto era grande, mas, sim, eu acho que tive uma família que me conduziu bem, sem pressão nenhuma. Somos seis, com idades diferentes, isso agora já não somos, a irmã mais velha já morreu, e eu sou o segundo, mas, realmente, creio que as relações entre nós eram construtivas, mas havia uma forma muito grande de responsabilizar, responsabilizar cada um na sua idade, no seu tempo, no seu modo, havia ali uma pedagogia. E passou para, de facto, para a sua missão sacerdotal, esse perfil materno de serenidade? Sim, acho que sim. Minha mãe era uma mulher capaz de ouvir, pacificar. Sim, conhecia de ouvir, não intervinha muito, mas a gente percebia o que é que aprovava e o que é que não aprovava, não tinha esse jeito de não criar conflitos, mesmo com as coisas que podiam, não estar muito a condizer com o seu coração, mas, enfim, realmente, devo muito a muita gente. depois da ordenação sacerdotal, enfim, não vamos estar aqui a queimar etapas, porque houve essa etapa também de formação, não é? De filosofia, de teologia. Sim, foi longo, não é? Porque entrei em 64, fui ordenado em 74. Não, entrei em 64 para 65. Sim. Portanto, filosofia em Portugal, teologia negoguriana em Roma, não é? Sim. E vim ser ordenado em 74, aqui, num tempo quente. Sim. Como é que viveu esse tempo que era também do pós-Concílio Vaticano II, de muita desistência, mesmo entre sacerdotes, perturbou-o esse ambiente? Não, não muito, mas vivíamos isso com bastante intensidade. Mas acho que o Concílio Vaticano II senti como, de novo, aquela coisa do Papa João XXIII, ar fresco, não é? Que ele disse que era a razão de fazer. dar início a mais este concílio, o ir aos fundamentos da Igreja e à sua história, o reencontrar, sobretudo, linguagem, que eu acho que era, que é sempre, para mim, a grande preocupação, na comunicação. Qual é a linguagem a usar? Sem querer ferir o rigor dos termos, por outro lado, eu procuro muito, naquilo que falo, naquilo que escrevo, ir ao encontro de uma linguagem, que não pode ser rígida, por muito técnica que seja, mas também não podemos perder-nos em explicações. Mas, essa acho que é uma característica que tenho, gosto de perceber as coisas, de encontrar as sínteses e de encontrar as linguagens e os livros saem um bocado disso. E vamos também, enfim, apontar alguns desses exemplos, porque são muitos, nomeadamente os que saem das sínteses dos vários livros que publicou, ainda ser ordenado nem sequer três meses após a Revolução de Abril. O ambiente era de revolução? Percebia-se isso? Não, era tenso. Era tenso. Havia cuidados. Havia cuidados. Meu pai, que era administrador de uma fábrica, tinha sido saneado à força. Bom, estava a viver lá fora. Mas a verdade é que na televisão italiana a gente acho que percebia melhor o que é que se passava em Portugal. Foi tão acompanhado na Itália naquela altura que nós íamos à televisão a ver o que é que se passava e a verdade é que estávamos sempre a ter imensa mais informação organizada do que a gente percebia com a correspondência e com aquilo que estava a passar cá. As coisas, evidentemente, não poderiam já estar a ser conduzidas e com menos isenção. E a televisão a rai dava, de facto, panoramas muito grandes do que é que estava a acontecer em Portugal. E isso dava uma... Não era perturbadora. Estar lá fora não tinha tirado uma visão de acompanhar um bocadinho aquilo que foi. Sim, no dia da ordenação no Colégio São João de Brito havia avisos, cuidado, vejam lá e tal, não vamos criar aqui algumas pessoas que possam vir perturbar a celebração, mas... Do tranquilo. Não, antes do contrário. Avançando nesse percurso de vida, os primeiros anos foram num ambiente dos colégios, nomeadamente em Santo Tirso, não é? Sim, tive um ano a dar aulas em Santo Tirso e era o perfeito dos mais velhos, não é? Era o internado naquela altura. Portanto, o internado dá-me trabalho porque se tem que também não só organizar as aulas, mas os tempos livres, o dia-a-dia, os tempos livres, as noites, os descansos. E terá sido essa experiência de proximidade com adolescentes e jovens que o levou a pensar, dez anos depois de ser sacerdote, em projetos para as férias. Enfim, acredito que tenha ido pensando no assunto até fundar o cantil há 40 anos. Há 40 anos. Há 40 anos. Havia feito alguns acampamentos com o colégio em miúdo e apreciava a ligação à terra e essa experiência. Mas há pouco tempo o padre Pedro Rocha Mendes comentava que se lhe tinha impressionado eu ter escrito uma coisa que foi um comentário para os 30 anos do Cantilo. O Cantilo é realmente o movimento que a Mistférias que fundei com muito gosto e muita alegria. E que agora faz 40 anos. Faz 40 anos agora, sim. Mas eu nessa altura escrevi uma coisa que tinha este título O Cantilo Aconteceu-me. Aconteceu-me. E eu acho que quase tudo me aconteceu na vida. Não fui tanto à procura das coisas. Mas é verdade, vinham ter comigo. Bem, estar naquela colégia que nunca tinha pensado ir para um internato, nem tinha estado. Mas aquela oportunidade, ao ver aquela coisa toda aquilo estava a começar a mexer comigo. Portanto, foi muito mais. Nunca fui tanto para uma iniciativa. Mas de responder. Ou então, porque depois, o Provincial na altura, já em Coimbra, quando viemos fundar o Centro Universitário de Coimbra, o Centro Manel da Nóbrega, havia, a partir do Colégio de Coimbra, Colégio de Cernas, um movimento de campos de férias que se chamava MocCANF. E funcionava muito bem. E era, em princípio, até para os alunos dos colégios. Mas agora também há um novo movimento para os colégios. Chamou-se Campinácio, naquela altura chamava-se MocCANF. E foi uma coisa um bocadinho revolucionária deste padre Hélder Ribeiro. E fui indicado para o Provincial de ir trabalhar com ele nos campos de férias. Não era nada estranho, tinha gosto, mas ia aprender um bocado com ele. Para encurtar as coisas, este movimento, o Hélder Ribeiro, que era amigo, fez um percurso algo complexo no seu sacerdócio. Acabou por deixar primeiro os jesuítas e depois o sacerdócio. Enfim, depois casou. Acompanhei um bocadinho tudo isso. Lá, esse processo. Só que depois, a partir daí, o conjunto de pessoas a que se ligou, e é importante dizer isto, não tinham o espírito ou a espiritualidade com que estes campos de férias tinham nascido. E os campos orientados por ele, os mais velhos, começaram a tornar-se campos de teatro, campos de políticos, campos... E aquilo começou a inquietar em várias zonas as famílias. Até que chegou a uma grande crise. E o Bispo de Coimbra, que era na altura, enfim, a instituição máxima daquele movimento juvenil, naquela altura ainda os movimentos juvenis não podiam ter autonomia, ou dependiam do Estado ou dependiam da Igreja. E, portanto, havia um artigo que dizia que a última instância era o Bispo de Coimbra, e o Bispo de Coimbra dissolveu o mau canto. Quando eu lhe fui apresentar, aquilo estava a desviar-se profundamente da espiritualidade com que tinha nascido. Estávamos na década de 70 ainda, ou já há 80? Sim, isto foi... De 70 para 80, não é? Não, sim, o Cantilopas começou em 84. Em 84. Todos aqueles anos, de 76 para a frente, eu estive a fazer campos de férias, e essa coisa toda, e bem. Bom, então pôs-se a questão de fazer um novo. E então aí pude organizar com o grupo de casa o que é que queremos, dos campos de férias, como é que podem ser uma missão de espiritualidade inaciana. O que é que é a espiritualidade inaciana para estas idades? Começando pelos miúdos, pequeninos, de 9 anos, até aos mais velhos. Que mais que há aqui uma gradualidade? Quais são os traços de ligação à natureza, ligação ao trabalho, à gratuidade? Quais são os valores? Então organizei uma coisa que chamou os Pilares do Cantil. E a partir de aí fizemos os novos estatutos, e pronto, e um novo nome. Mas foi um trabalho muito bonito também de equipa entre nós, e de pensar uma pedagogia ligada à natureza, com inquietações ecológicas, que ainda não se falava disso. Mas sobretudo a linha da fé, a linha do serviço, a linha da comunidade, na linha da alegria, do tempo livre. Tudo isso em liberdade, que o contacto da natureza proporciona. Sim, exatamente. E então, nasceu qualquer coisa de novo. Mas realmente foi uma coisa que veio ter comigo, eu tive que agarrar naquilo, que me nos braços. mas sempre foi um bocadinho apoiado nas coisas da comunidade. E, no princípio, estávamos sempre a ter apoio dos jesuítas mais novos, como animadores, como diretores de campo. E ele perguntava mesmo, o papel do animador em todo esse processo é um papel central? Centralista. Isso é, a nível pessoal, do próprio, não é? Sim, sim. Eu digo que os grandes beneficiários dos campos de férias são os animadores. E é nesses que temos que apostar à preparação. Porque é muito importante que se delegue. Nos campos de férias não há anarquia, mas há uma grande delegação nas responsabilidades pessoais e nas missões que se vai tendo no dia-a-dia. Quem vai ajudar na cozinha? Quem vai levar a louça? Quem vai às latrinas? Quem vai? E isso tudo roda com... Maltá, voltámos à equipa de reggae e às várias funções de cada jogador. Não, está sempre isso, essa ideia, a matriz. Padre Vasco e Pinto Magalhães, avancemos também no acompanhamento que foi fazendo, lá está, alunos, adolescentes e jovens, depois universitários. E aí, os centros universitários que inspirou, que fundou e que acompanhou, qual foi a preocupação essencial pessoal e da Companhia de Jesus para essa presença na Universidade? Bem, o professor da Universidade nasceu de um grupinho, o Padre António Vasco e Pinto, o Padre Alberto Prito e eu, que, enquanto estudantes, víamos pensando nisso, tínhamos passado pela Universidade e achamos que havia um buraco na pastoral universitária. Os colégios, sim, imensas coisas, as mais velhas e... Mas o tempo fundamental da formação humana, em Portugal, pelo menos, havia um buraco grande. Então, nós próprios tínhamos uma ou duas residências universitárias, mas não propriamente pastoral universitária direta. então, foi a invenção dos centros universitários e começámos por Coimbra, onde tínhamos uma casa que já tinha sido também uma espécie de residência, mas que estava praticamente abandonada. E, portanto, aí... E podíamos também colaborar os três, de alguma maneira, cada um mais com a sua especialidade. e eu tinha feito, em Roma, a teologia normal, três anos, e depois dois anos de espiritualidade. Portanto, a minha formação foi em espiritualidade. E sempre me interessou muito o acompanhamento das pessoas. Mas isso já antes. mesmo antes de entrar, era uma coisa que... Não é que eu goste de não ser muito conversador, não sou nem temo muitas iniciativas, mas sou capaz de ouvir os problemas dos meus amigos. É o papel pacificador da mãe, que há pouco falamos. Sim. E então, sempre me coube e eu sempre me dediquei à escuta, ao acompanhamento espiritual, que é uma dimensão ligada aos exercícios espirituais de Santa Inácia. Não há exercícios espirituais sem acompanhamento personalizado. O Paulo Alberto Perito estava muito desenvolvido em questões de relações humanas e questões sociais. O Paulo António Vaz Pinto tinha na Alemanha feito teologia fundamental. Portanto, tínhamos aqui um trio que, de alguma maneira, se completava. e a experiência era muito engraçada porque depois conversávamos sobre as experiências que estamos a fazer, os grupos, as pessoas que acompanhávamos e a ideia, depois que veio, de juntar um noviciado. O noviciado tinha passado por uma crise muito forte. Ali, praticamente 10 anos que não entrou ninguém. Aqueles tempos difíceis. Estávamos em Coimbra ainda, não é? Sim. Mas naqueles 10 anos de 69 a 79, praticamente, não havia ninguém. Um aqui, outro lá. Entraram na vida religiosa e nos seminários. Sim, sim. Sempre muito difícil. Então, em 79, abrimos o noviciado. Esse centro universitário, primeiro, então, nasceu em Coimbra, depois aqui o de Lisboa, que o Pavo está a fazer 40 anos também agora, não é? Foi na Salto, enfim, veio a seguir, o António Aspinto veio para Coimbra e eu depois fui para o Porto. Abriu... Então, ele veio para Lisboa e o Pado Vasco para o Porto, não é? Sim. E Coimbra estava lançado. E aí iniciaram também os respectivos centros universitários. E se quisermos olhar o panorama em Portugal, Évora também tem uma presença dos jesuítas agora? Agora tem, é mais recente e temos grande esperança, embora, enfim, com este quase pesadel da morte do Padre Brito, José Maria Brito, que nos surpreendeu e foi o meu primeiro grupo de novícios. O Pado José Maria Brito pertencia a esse grupo? Pertencia ao meu primeiro grupo. Quando fui mestre de novícios, no meu primeiro grupo que eu recebi, ele estava, faço-lhe homenagem. E um grande impulsionador também da comunicação na Companhia de Jesus, não é? Sim, sim. Eu, pelo menos, comecei a conhecê-lo mais nessa ocasião. Sim, sim, sim. Quando eu o conheci, no Porto, ele estudava jornalismo. Estava o Pado Vasco com o Pinto Magalhães no centro... Sim, quando fui para o Creu, que era o centro de reflexão e encontro universitário, ele começou a aparecer lá nas minhas coisas, lembro-me de ele ter organizado na Faculdade de Jornalismo, que era dura, de esquerdas, assim, básicas, ter organizado uns debates sobre o aborto. E convidou-me. E aqui foi duro, porque é mal de atacar. Ah, lá está. Era essa capacidade de escuta e de diálogo que sempre marcou também o Pado Vasco que ia conseguir uma presença significativa. Foi no Porto também, ou já antes, mas foi no Porto que lançou formalmente, ou que criou formalmente, os grupos de acompanhamento a namorados e depois casais? Os casais já havia, eu comecei em Coimbra a fazer cursos de noivos. E em Coimbra comecei também, se quiser ser da altura, parecia-me castado. as coisas estavam a pedir. Havia para ali muitos namorados e namoradinhos e assim, e depois havia um grupo de casais. E aqui no meio não pode haver um intermédio acompanhar estes namorados. Então, comecei em Coimbra com uma coisa que se chamava a ala dos namorados. Em Coimbra? Em Coimbra. Quando eu fui para o Porto, achei que este nome não me caía bem no Porto. E é aí que surgem Damas e Valetes. Esses grupos no Porto passaram a chamar-se Damas e Valetes. E funcionaram muito bem e era exatamente, mas isto não é compromisso. Você, dizia-se muitas vezes, muitas vezes os casamentos falham porque se namorou mal. e portanto não se fizeram verdadeiras decisões. E foi desse trabalho em conjunto com namorados e depois com casais que foi criando também alguma escola neste tema, não é? Sim, que existe um livrinho sobre isso porque essa escola eram os que me acompanhavam nos cursos de noivos. Chama-se O que não cresce, decresce. Que inventaram também uma coisa muito simpática que está agora a funcionar muito bem e que está a vir para vir do Porto com o exemplo deles que é uma coisa que se chama estação de serviço. Então, a estação de serviço é um casal que se fez conhecer durante a formação das equipas de noivos e que depois do casamento acompanha um ou dois casais que querem ser acompanhados depois de então percorrer o seu primeiro ano de casamento sobretudo. Porque também é um problema. Começo a preparação mas depois são largados. Quem é que os acompanha? E portanto, são casais relativamente próximos mas por outro lado já com uma estrutura familiar que ficam encarregados de ser a estação de serviço. Um deles, os casalinhos novos podem ir à bomba de vez em quando e enfim restabelecer ver como é que andam os pneus Eu gostava ainda de focar mais dois projetos em que o Padre Vasco e o Magalhães esteve particularmente ligado e depois já vamos a este tema da família de uma forma mais abrangente que é nomeadamente o grupo Ao Terceiro Dia. Ah, sim. Também isso é uma coisa muito bonita onde também fui apanhado por... apanhado com todo o gosto. sim Mariana Abranches Pinto uma mulher de grande qualidade e de grande intervenção e de uma espiritualidade muito forte criou grupos de acompanhamento de pessoas ou doenças graves ou doenças crónicas e que às vezes ficam muito perdidas e não têm que as acompanham o acompanhamento diretamente religioso. Outra coisa é independentemente da religião oferecer a estas pessoas a oportunidade de se encontrarem e de partilharem as alegrias difíceis e as tristezas para aprender a viver nesta formulação cristã de renascer de se redimir de ultrapassar a ideia do Terceiro Dia da Ressurreição e então pessoas que vivem a proximidade da morte de uma forma muito tolerosa doenças crónicas muito difíceis estão a criar alguns grupos onde as pessoas podem trocar as suas descobertas as suas difíceis aceitações ou não e o grupo chama-se ao Terceiro Dia porque procuramos não ficar nem no primeiro que é o estado de choque nem no segundo que é a elaboração dolorosa das coisas a interrogação e a mastigação disto tudo e às vezes sem saída há pessoas que ficam como eu costumo ficam longamente ao segundo dia já não há o estado de choque mas também ainda não há saída até que nos podemos ajudar a encontrar caminhos encontrar caminhos para não vamos iludir que tem uma doença gravíssima não vamos iludir que é mesmo uma coisa crónica que não vai sair dali ou então que está pendente muitas coisas não vamos enfrentar essa realidade e encontrar caminhos então os grupos ao Terceiro Dia que se devem mais à Mariana do que a mim mas aí estão de facto a funcionar a funcionar e depois vieram para Lisboa Lisboa agora está um bocadinho em baixa porque precisava de um animador havia uma médica normalmente nesses grupos está também ou precisa ajudar um padre ou um psicólogo ou também um médico Padre Vasco recorda-nos esse tempo da fundação do Centro de Bioética onde esteve também envolvido mais uma cá está as coisas foram acontecendo é o que eu digo isso foi uma experiência também muito bonita estes dias tem estado eu aberto com isto assim mais fácil porque estes dias tem estado um bocadinho a rever o filme com alegria e essa foi uma grande experiência ainda dura embora esteja assim numa fase um bocadinho mas foi a primeira organização de bioética em Portugal Coimbra prestava-se porque estabelecemos grandes amigos sobretudo entre médicos entre juristas alguns psicólogos e estavam as questões de bioética estavam a disputar era uma palavra nova não existia que é o fan não sei o que Potter americano tinha lançado um livro bioética uma ponte para o futuro e era uma grande novidade na palavra bioética não estava era um neologismo havia ética havia ética médica mas esta ligação profunda entre a ciência e a prática científica e a ética é uma experiência que não se pode separar que é portanto mais que ética médica é bioética que alastra e depois também se comigo um bocadinho com a ecologia e outras diferentes estavam na ordem do dia e li com alguns médicos sobretudo e não só e depois também no Porto o professor Walter Osvalde o professor Daniel de Serrão em Coimbra Jorge Buscaia Agostinho Almeida Santos figuras extraordinárias Barbosa de Melo de facto estão aí nos fundamentos do seu pensamento sobre a bioética em Portugal então começámos a reunir para ler e depois surgiu a primeira revista que houve e começámos a fazer ciclicamente pequenos cursos de alertar enfim de ir buscar esta reflexão onde apanham-se todos estes temas mas apanham-se com um estudo profundo da dimensão ética da vida mas particularmente as questões éticas que se levantam das coisas mais evidentes então hoje agora tudo agora se triplica com as questões todas que agora se levantam com as ideologias de género e outras coisas todas por aí mas e foi uma experiência muito rica porque gente muito boa muito dedicada então construiu-se esse sede centro de estudos de bioética que continua depois teve a sua sede no Porto até há pouco tempo estava ligada à Universidade Católica no Porto Estes enfim são alguns projetos onde o nome do padre Vasco Pinto Magalhães emerge rapidamente acredito que muitos outros projetos muitas outras iniciativas também assinalam estes 50 anos de sacerdócio pois até me espanto sim Caralhães já falámos de tanta coisa sim sim é verdade mas acontece não vira costas não não digo não fica ali a ponderar que eu levo tempo levo tempo porque preciso sempre de ponderar para perceber bem é A é B é C porque não dê e se quisermos encontrar uma uma marca que sempre foi identificando a presença do padre Vasco Pinto Magalhães a palavra acompanhamento pode defini-la eu acho que sim é o que eu faço mais então atualmente então é bom pois nem vou escrevendo porque os livros também não são livros que eu tenha escrito assim como tal não é mas cá está por exemplo estes dois que falámos aquilo que falámos daqueles do aquilo eram enfim os temas que eu tratava que ficavam depois escritos ou gravados em um curso depois pode-se cozinhar e dar um livro mas não nasceu para ser um livro não mas depois calha bem porque as pessoas depois pedem ai gostava tanto de ver aquela coisa que nos disse não sei o que e tal então a maior parte destes livros foram gravações de cursos também este que temos aqui em cima da mesa ou vá-se a quem descanse sim um bocadinho mais tratado mas eram coisas que eu andava a tratar e a falar sobre elas e portanto antes do livro a conversa e a gravação e depois sim mas tudo os outros quase todos não é? este que agora está para sair também também são um conjunto de três noites aqui na Brutéria uma coisa sobre ainda não está mas sobre sobre o discernimento espiritual o discernimento das opções e o discernimento da vida interior e vemos aqui no programa da Brutéria julho de setembro que no dia 20 de julho precisamente daqui a alguns dias fará aqui uma sessão especial precisamente sobre este livro só avança quem descansa sim mais que sobre o livro sobre a realidade sobre a realidade a propósito do tema aqui é a verdade sim a ideia um bocadinho é tão importante na vida agitada que a gente tem na correria saber descansar saber descansar também é uma sabedoria sabedoria do descanso descansar não é parar e ficar olhar para o teto descansar é uma atividade pode não parecer entre os vários livros que foi escrevendo confesso que quando vai identificar um livro com o seu autor recordo-me imediatamente de Não Há Soluções Há Caminhos sim que também surgiu de programas na Renascença creio eu sim na Renascença eu fazia uma frase para cada dia que é para cima até ia lá eu dizer depois às vezes havia alguém que podia fazer a locução mas escrevia um pensamento para cada dia do ano e na Renascença saiu um livro que tem um pensamento para 300 na verdade aí que eu depois acrescentei um décimo terceiro mês portanto não são só 365 pensamentos há mais alguns aí e este livro indica também o sentido da sua missão sacerdotal o acompanhamento que faz sim da presença que tem não há preocupação de dizer imediatamente ao seu interlocutor é por aqui ou por lá há uma provocação o levá-lo à descoberta sim sim eu acho que isso é o evangelho o evangelho não dá soluções faz propostas e desafios e faz-nos pensar como é que depois se podem aplicar na minha vida como é que ao longo de 20 séculos essas propostas são sempre atuais quer dizer que portanto aquilo não é uma coisa para cumprir a letra é um desafio ser lido conforme a circunstância e o tempo o evangelho faz isso e portanto eu tenho que se inscreveram pequenos temas com a ideia de não só de um olhar positivo para a vida no meio da negatividade no meio dos pessimismos todos no meio das inquietações de ver ali um pensamento diário nisso não tinha novidade mas quando na renascença de certa altura me convidou para poder fazer isso que ainda há e havia outros então depois aquilo um dia deu um livro e está entre enfim as dezenas que tem com o seu com a sua autoria mais livro de alguma maneira que é uma coletânea grande de temas e tem mais a ver com a ética foi é uma coleção de temas e de conferências em debates mas a ver com a bioética chama-se o olhar e o ver foi talvez a primeira coisa que eu publiquei não antes disso foram os já não sei os programas que fazia com o Henrique o Anoel na renascença também deram livros também deram dois livros ou três eram conversas que depois passaram para a escrita passaram para a escrita Padre Vasco para além dos muitos projetos dos momentos da vida creio que há temas que sempre o definem e gostava que refletisse connosco hoje aqui sobre esses temas já vamos à família já vamos também assim a uma fase mais adulta mas antes da juventude da universidade de que forma isto trazendo o sacerdócio para os dias de hoje de que forma que é possível o acompanhamento que sempre fez quando a assunção de valores de ideais de decisões permanentes é cada vez mais não só difícil como rejeitada mesmo já teve um trabalho de ajudar as pessoas a motivarem-se para não ficar no imediatismo ou atrás das filosofias emotivistas que são uma doença grave para ajudar as pessoas a cultivar a distância crítica e o pensamento crítico a distância crítica significa isto não me deixar envolver imediatamente pelas opiniões por muito que eu gosto mais desta ou daquela analisa primeiro mantenha a tua liberdade e ensinar as pessoas o acompanhamento ajudar a pessoa a perceber se está a ser livre ou se está a repetir qualquer coisa ou se está a seguir num seguidismo de grupo ou de partido que para o fazer seja por opção não seja e por isso o cultivo da distância crítica que é uma coisa muito importante dos exercícios espirituais cultivo da liberdade interior parecendo que falamos todos de liberdade mas estamos todos tão prisioneiros a imagens a esquemas a modas que é muito difícil depois a pressão social não dominar e então depois vamos por emoções e por isso também a importância do pensamento crítico depois avaliar e também o pensamento crítico também de si próprio não é? acho que tem isso muito na base daquilo que pode servir às pessoas na pressão pronto tá bem vou nesta corrente vou naquela corrente sou boa pessoa tá bem sim com certeza mas depois não há intervenção personalizada depois há grupos e depois há grupos que facilmente se radicalizam e então já não há pensamento estou a defender a minha dama mas pensa o que é que podes encontrar positivo no outro lado o que é que tu podes para uma coisa que também me parece muito importante num acompanhamento de espiritualidade que é uma outra vertente que é a aceitação pessoal versus pressa de ser feliz e aí às vezes é terrível eu preciso não ter pressa para ser feliz porque a pressa estraga tudo a pressa come coisas passa por cima não consegue distinguir o que é que é mais importante e há uma correria mas todos temos muita pressa de resolver de fazer o curso de ser feliz de experimentar e a pressa atropela não é ficar na ressaca ou na também não é adiar adiar não ajuda ninguém não é? ou ficar olhar para trás não é nenhuma mas a pressa é perigoso é muito perigoso porque faz parte da sabedoria do tempo que é dar tempo ao tempo as coisas precisam do seu tempo este livrinho de só avança quem descansa começa com isso com aquele texto do Eclesiastes não é? é um tempo para cada coisa e a pressa é uma tentação que todos temos mas atropela faz passar por cima não deixa ver e é preciso ter tempo para ver para contemplar para é possível rejeitar essa tentação quando a pressão do ranking dos objetivos não está sempre presente ou se cultiva uma vida interior com alguma solidez ou então muito fragilizados corremos atrás da bola mas não passamos a bola e e por isso também o nosso mundo oferecendo tanta coisa e com tanta competição que é a questão da competição estamos sempre a comparar e a competir cria muitas vezes dificuldades da aceitação pessoal porque estamos cheios de modelos e vamos atrás disso os felizes são estes e aqueles e a cultura de alguma maneira cultiva a competição não é a competência e isso esta gente nova sofre muitas vezes muito por se encontrar consigo própria o que é que eu sou o que é que eu ando cá a fazer não é eu acho que estas duas linhas pelo menos tenho-as bastante claras mas todas cada caso é um caso e se quisermos pensar na família são circunstâncias que também se se adequam o padre Vasco escreveu e disse várias vezes que a família é capaz de ser a instituição mais atacada nos dias de hoje sim é verdade acho que sim acho que sim porque diretamente ou indiretamente as ideologias à roda de ideologia de género destroem a família consciente ou inconscientemente é o objetivo que é o que ressalta é o que vai acontecer porque todas estas questões à roda de uma sexualidade por mero impulso tanto faz destroem isso medo da natalidade que achamos muito na natalidade mas temos imenso medo da natalidade e já se consegue meter esse medo aos mais novos não te metas nisso e isso destrói aquilo que me parece e não é preconceito que a célula base da sociedade é a família família tradicional deixamos-lhe o que quiser a família natural natureza pura não há nem há famílias quimicamente puras aliás há famílias mas há orientações e estruturas de facto a base da sociedade é o homem e a mulher fecundo responsáveis pela vida o resto e é esse propósito que é essencial garantir que seja possível é o essencial que é garantir porque senão estamos a suicidar que é um mundo onde se fechamos sobre nós próprios onde o amor é fundamentalmente satisfação porque ainda que seja muito ajudar o outro isso não dura sempre se isso não tem fecundidade se daí não nasce uma árvore que não dá frutos às tantas corta-se não é? e é a nossa responsabilidade então como cristãos acho que é essa a nossa responsabilidade de criar recriar somos feitos para criar o mundo não é só para o amparar não é? e chegamos novamente a esse título também o que não cresce decresce não é? sim que está num livro do quadro basco sim porque a família é isso é um processo de crescimento pessoal interpessoal e transpessoal no sentido de dar vida a outros sem isso sem isso estamos a matar estamos a eliminar não é? dá muito trabalho é caro claro que é um problema político também aqui não é? escola os acompanhamentos mas então não viamos a este mundo para nos tentar distrair e divertir um bocadinho mas mesmo isso não precisa ser crente para perceber o que é que eu faço diante de muitas pressões de muitos modelos apresentados também para para a família para a vida em grupo para a vida em sociedade aquela sugestão do padre Vasco Pinto Magalhães do distanciamento da autocrítica é também a solução não isto está sempre na base o que eu faço faço de uma forma responsável porque pensei sobre isso não fiquei ali às voltas mas para encontrar o que é que faz sentido e não é voltar ao outro título não é não é encontrar uma solução é encontrar um caminho sem pressa sim 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 encontrar um caminho o caminho que cada um faz depois no seu ritmo certo e há uns que eu não eu fiz-me das peregrinações e percebo que é que é isso de andar a acompanhar 40 pessoas cada uma com o seu andamento mas está bem mas outra coisa é a correria chegar primeiro e estar sempre a olhar para o outro faz o teu caminho Padre Vasco um terceiro tema e último para enfim mais que uma pergunta um pedido de partilha que é sobre a experiência crente nomeadamente a participação em comunidades crentes a igreja a igreja católica ou outras a indiferença é hoje o principal não diria opositor mas se calhar o interlocutor que é preciso ter presente a indiferença diante do fenómeno religioso impede a pertença mas que impede eu acho que faz-se procurar depois outras pertenças mais imediatistas mais a curto prazo o que assusta é um bocado o longo prazo é o casamento para a vida ter relações isso é outra coisa ter amigos isso está bem e é acho que é um risco porque a igreja e as religiões não podem ser paternalistas não podem estar a formatar a forma não é uma forma há uma forma de ser mas não uma forma e a liberdade é isso mas tanta informação tanta coisa que as pessoas se sentem seguras mas onde é que eu me pego e uma das reações é não me pega nada não percebo não me pega nada não me diz nada não me dá respostas nem soluções rápidas então há uma espécie de desconfiança de indiferença para bem e para mal tudo se critica pode-se gerar esse medo de dar um passo de compromisso chama-se indiferença eu não quero que as pessoas sejam indiferentes porque rapidamente se a substituem por outra coisa rejeitam então? rejeitam esta que está velha que tem uns tipos que ninguém percebe que tem uma linguagem não sei o que que está a repetir sempre o mesmo ou aquela que a gente já percebe onde é que vem e que faz dinheiro com não sei o que e portanto está assim muito rapidamente nas formas de rejeição mas para aderir a outras coisas não queria muito estar a falar disso mas o que é o woke o woke atual é uma religião aquilo é uma coisa uma forma religiosa porque aderir àquela coisa sem pensar é uma espécie de fé que afinal agora estava tudo mal e agora vai estar tudo bem porque há uma nova liberdade porque há um renascimento por não sei o que ainda por cima depois é uma religião que se impõe porque quem não quiser seguir aquilo é atrasado mental e então dá-se uma espécie de querer ser moderno mas é uma coisa muito religiosa aquilo só para nós que não pode ser é curioso que há dias estava a ler umas coisas sobre imagina-se lá as heresias dos cátaros e os albigenses no século XIII tem coisas muito parecidas muito, muito parecidas acho que estamos a voltar àquela onda terrível que foi que demorou em 200 anos a se superar a crise eles também se chamavam os puros eles é que sabiam tinham um dualismo de vida terrível porque achavam que o corpo vinha do princípio do mal e o espírito vinha do princípio do bem e portanto podia haver um bom espírito no mau corpo ou no corpo errado também achavam isso também achavam isso nesse ambiente que de facto nos caracteriza que importância tem centros de cultura de encontro de diálogo como é este centro da Bratéria parece-me que é muito importante pede muita dedicação acho que estão mais aqui também a dimensão da arte da literatura da arte da revista o pensamento debatido e pensado e temos a galeria da arte que faz um trabalho muito difícil de classificar porque é uma coisa muito muito no seu tempo e às vezes não temos distância ainda para nada disto mas por outro lado tem que estar na onda estes são os centros também de escuta e de acompanhamento todos devem ser de alguma maneira não é esta a especialidade este não é um centro de espiritualidade mas um padre não pode fazer uma coisa esquecendo a outra posso estar a falar de arte ou de literatura ou de reggae mas não posso esquecer como é que isto tudo se integra enfim mas eu acho que estes centros culturais por causa de uma ideia que também é recente de dar tanta importância à cultura claro que é um grande debate do que é que é cultura mas mas sim se não nos cultivamos e 50 anos após a ordenação sacerdotal é aqui enfim no centro de Lisboa bem perto da freguesia onde nasceu da paróquia onde nasceu não é não eu por causa nasci na paróquia da nossa senhora de Fátima ah um bocadinho mais não tanto no centro santo Isabel foi depois então santo Isabel foi depois mudámos para para santo Isabel eu já estava não sei se no fim do ano no liceu quando fui para o técnico e agora aqui de facto no centro de Lisboa continua essa parte é um desafio muito grande não é é muito interessante com muita grande dificuldade de jogar estamos em cima do cavalo mas mas é eu acho que aqui é uma equipa muito determinada e com muita boa vontade Padre Vasco agradeço-lhe a partilha deste percurso dos 50 anos da Ordenação Sacerdotal